Relacionado à experiência de compra, na venda consultiva, o nosso foco é conversar e ajudar. Normalmente a gente se posiciona como médico. Eu estou aqui para realmente entender a tua necessidade e a partir disso te levar para a solução. Quando a gente fala de venda transacional, a nossa preocupação maior é na persuasão. A gente vai tentar criar impacto. E é o que você falou, para mim o melhor cara de vendas é o Iaco, da Winnie by Design. E ele fala muito isso, a gente odeia ser vendido. A gente odeia. Aquele vendedor que é engraçado e tal, que você sente que ele está tentando te persuadir e te empurrar a coisa. Às vezes ele consegue e você sai da loja e fala assim, Nossa, eu fui um otário, gastei o dinheiro que não devia com um cara que só me logibriou. Agora, por um outro lado, quando a gente tem uma necessidade e não sabe muito bem como resolver e vem alguém e nos ajuda a comprar, a gente adora isso. Então, é esse ponto que vocês têm que pensar. A gente não tem que vender para o nosso cliente. A gente tem que ajudar o nosso cliente a comprar. Isso muda radicalmente a nossa abordagem. Não é você falar para ele, essa versão da plataforma é a melhor solução. Ou esse modelo aqui de automação de chatbot é a melhor para você. Não. É você perguntar. Pô, dentro do que você falou, o que você entende que é mais interessante para você? O que você entende que pode ser mais efetivo? E fazer com que o teu cliente construa a conclusão dele. E não você diga para ele, compra tal parada ou tal coisa ou sei lá o que. E não você diga para ele, compra tal coisa ou sei lá o que você entende que é mais interessante para você.